Satisfação, estou aqui mais uma vez. Já deve ser a décima participação minha no Fórum GD nos últimos anos. E a gente está sempre aprimorando as nossas apresentações, trazendo conhecimento, trazendo oportunidades de negócio e trazendo também esclarecimento acadêmico de informações sobre o que é a recuperação energética de resíduos, como ela impacta a sociedade, o meio ambiente e os benefícios. A nossa apresentação hoje vai ser sobre soluções tecnológicas sustentáveis para a valorização de resíduos e a mitigação dessas emissões de gás de feitice lufa do setor. A ABREM é uma associação sem fins lucrativos. Nós temos uma parceria, somos uma instituição afiliada ao Global Waste to Energy Research Technology Council, uma instituição de pesquisa e tecnologia que atua em 26 países. Eu sou também o vice-presidente do WTRT Global, do Conselho Global e também o presidente para o WTRT no Brasil. Então, a gente tem, em cada país, tem o seu chair, o seu presidente local, para ter acesso às melhores formações. Também somos associados à Associação Alemã de Gestão de Resíduos e Reciclagem, a UBDE. A ABREM tem associados à fabricação de máquinas e equipamentos, os líderes globais da tecnologia de waste to energy, como Bob Koch, Wilcox, Itachi, Zozi Nova e também a Martin, que entrou recentemente, o logo ainda não está na nossa apresentação. Eu estava providenciando, inclusive, isso hoje. Nós temos aí também todos os associados que estão na produção de combustível derivado de resíduos, estruturação, preparação de blend de CDR e também consultoria e outras tecnologias envolvidas na gestão de resíduos sustentável. A BREN, a recuperação energética, ela está inserida em todos esses ODS. Como o meu tempo é um pouco curto, eu não vou poder detalhar cada um deles, mas eu queria focar principalmente na questão que nós trabalhamos com a economia circular. A recuperação energética, ela está dentro do conceito de economia circular, que a gente aproveita a fração não reciclável dos resíduos para gerar energia limpa e renovável, reduzir gás de efeito estufa e também trabalhar com a questão da biodigestão anaeróbica, a produção de biofetilizante. Dando continuidade até a apresentação do meu amigo Rafael Gonzalez, nós temos na recuperação energética benefícios que vêm desde a compostagem, da biodigestão e partindo também para a questão do tratamento térmico. Então, toda essa cadeia de valor está envolvida e os benefícios do desvio de resíduos de aterros, que é o grande objetivo de uma gestão sustentável. Nós temos no Brasil aqui 40% do nosso resíduo, 39,5% são lixões. Então, o Brasil tem muito que avançar para atingir sustentabilidade nesse setor. E quando nós olhamos aqui a hierarquia de resíduos, esse é justamente do painel do quinto relatório do PCC, esse gráfico está repetindo em todas as regulações internacionais de resíduos e reflete também a nossa própria lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde você tem, primeiro, a redução do resíduo, a reciclagem, a biodigestão anaeróbica, a compostagem e o tratamento térmico. Então, o tratamento térmico vai nessa hierarquia de prioridades para a gestão de resíduos. O Brasil precisa subir essa hierarquia. A gente está muito em um aterro sanitário que captura metano e nós deveríamos realmente fazer como a Alemanha. A Alemanha já não tem mais aterros desde 2015, 2005. São quase mais de uma década à frente do que o Brasil nem começou a fazer ainda. Então, o Brasil tem muitos méritos na energia renovável, mas tem muitos deméritos na gestão de resíduos. A gente gasta R$ 5,5 bilhões por ano no tratamento de saúde decorrente da má gestão do lixo urbano. Tudo isso podia ser evitado se a gente tivesse essas tecnologias ambientais para tratamento de resíduos. Aqui um pouco do gráfico. Ali a gente tem a questão da coleta, a triagem das cooperativas, onde você recebe o material limpo da coleta seletiva. Os resíduos misturados e o rejeito da coleta seletiva vão para o tratamento térmico. E a matéria orgânica, se for resíduo limpo, seco, não seco, mas limpo, separado na origem, ou de feiras, se asas, você tem a possibilidade aqui de fazer a biodigestão, compostagem, produzir biofertilizante e também gerar o biogás e o biometano, como foi bem colocado com o Rafael. E aí a gente tem a questão do tratamento térmico, que vai receber a fração residual. E a maior fração, obviamente, vai para o tratamento térmico, que fecha o ciclo da economia circular. E o coprocessamento, ele utiliza o CDR, combustível derivado de resíduos, para produzir cimento no forno de clínquia, substituindo combustível fóssil. Então, é um combustível alternativo, muito usado no Brasil. 30% do combustível para fazer cimento no Brasil hoje vem do CDR. E no resíduo urbano, que é o que a gente está tratando aqui, nós temos um grande potencial para crescer ainda. O tratamento térmico produzir 3% a 4% de escórias, desculpa, cinzas volantes, que é o fly ash, e o bottom ash, que são as escórias, pode ser tratado e usado para pavimentação. Então, a gente tem aí uma redução de volume de quase 98% a partir dessa tecnologia, e gerando energia limpa e renovável. Então, isso tira muita dependência de aterros. E só gera material inerte, que não tem emissões nem líquidas nem gasosas. E quando a gente olha aqui o problema do aquecimento global, o metano, que é produzido pela putrificação da matéria orgânica, seja em aterro, seja de origem animal, da agricultura ou biomassa, se ele não vai para um tratamento térmico ou biológico, ele vai causar isso daqui. A gente tem no Brasil um problema de emissões de metano, que é o quinto maior emissor do mundo, mas também é um problema global. E esse gráfico mostra exatamente isso. A linha V, azul clara, ela representa o cenário de 20 anos, que é o adotado hoje pelo painel climático da ONU, IPCC. Esse aqui, esse gráfico, vem do sexto relatório do IPCC. E ele está mostrando, publicado recentemente, em 2022, muito discutido ano passado na COP28 em Dubai, a Conferência das Partes. E nós entregamos uma carta justamente alertando por essas emissões, como eu vou falar mais adiante. A gente tem aqui o aumento da temperatura, correlacionado exatamente às emissões de metano. Então, isso vem desde 1800, como vocês podem ver, da Revolução Industrial até 2100, mostrando o cenário de mitigação. E se eles não forem acontecer no mundo, a gente vai ter essa linha azul aí, esse cenário catastrófico, que é o aumento que passa de 1,5 grau na temperatura. E as catástrofes que vocês têm observado na televisão, isso já é muito evidente, o aquecimento global. Nós temos aqui as emissões de gases de feita estufa, de um modo geral, calculado ali em milhões de toneladas de CO2 equivalente, anuais, desde 1970 até 2010, isso aqui está no quinto relatório do IPCC, e a gente coloca aqui justamente as fontes do setor de resíduos. Embaixo aqui é a terra sanitária, em cima é lodo de esgoto, e mais em cima nós temos incineração de resíduos. Aqui embaixo também tem lixão. Então, essas são as emissões do setor de resíduos, de gases de feita estufa. Podem ver que a incineração representa muito pouco. Na verdade, quando você incinera uma matéria orgânica, junto, lixo urbano misturado, você reduz em 8,4 vezes as emissões de gases de feita estufa. Por isso que ela aparece em uma linha bem menor. Aqui são as emissões de metano por quatro setores. Nós temos aterro, gás, óleo, minas de carvão no mundo. Olha o problema que nós temos na Índia comparado com a China. A China tem mil usinas do waste to energy. A Índia só tem 10. Então, você vê, a gente está enterrando muito pouco na Índia, e a população da China com a Índia é quase igual. E a Índia, olha a quantidade de aterro, de emissões ali que a gente vê, de gás de feita estufa. Então, é muito metano, é um problema global, drástico, que a gente verifica. E no Brasil, é só aterro também que aparece. Então, realmente é uma fonte que precisa ter um cuidado maior para criar políticas públicas. Esse aqui é um aterro sanitário, que essa é uma foto de satélite pública da Carbon Harper, que é um satélite da NASA com câmera de espectrometria, analisa esses gases invisíveis pelo espaço. Esse aí foi lançado há três dias atrás, o Metane Set, pela Falcon 9, da SpaceX, que vai também ter uma câmera de mais precisão ainda. A Google patrocinou, junto com a Fundação Bezos, esse satélite e mais outras instituições de pesquisa, em tempo real. Essas emissões agora vão estar disponíveis na internet pela plataforma do Google em tempo real. Então, isso é um avanço enorme para monitoramento e adoção de políticas públicas para enfrentamento dessas emissões de metano a nível global. Como saiu na Bloomberg, they are swimming naked. Eles estão nadando pelado, eles não têm mais como esconder essas emissões, esses setores que foram mencionados. Aqui nós temos o relatório do BEP, Brasil Energy Program, que coloca os dois cenários de coprocessamento, biodigestão, anaeróbia ou incineração. Então, esses dois cenários tecnológicos, se eles forem desenvolvidos, eles vão atender o Acordo de Paris de redução de 30% das emissões. Vocês podem ver, por exemplo, o Brasil produz 82 milhões de toneladas de lixo por ano. Dessas 82, se a gente destinar um quarto, 21, para o Waste to Energy, e 5 milhões para o cenário de coprocessamento casado com a biodigestão, numa rota tecnológica que a gente chama de tratamento mecânico biológico, ou seja, você separa o resíduo, que é orgânico, que é inorgânico, produz o CDR e separa o reciclável. Esse é um cenário que é considerado abaixo. E o cenário acima é incineração, que é a rota tecnológica mais usada no mundo para tratamento de lixo urbano. Então, nesses dois cenários, a gente consegue aqui reduzir de 16% a 28% e 4,7%. Ou seja, basta adicionar essa tecnologia que a gente chega a 2030, cumprindo o compromisso global de metano, que é o Global Metano e Pledge, que é o compromisso da COP26, que na COP28 se tornou obrigatório. O Brasil, agora, ele assinou um compromisso obrigatório de redução de metano. Só não tem o percentual, mas tem o total de gases de efeito estufa de todos os setores. Hoje, no Brasil, o metano representa em torno de 25% das emissões. Então, isso realmente é impactante. Esse setor aqui tem muito para contribuir. A gente tem uma meta do Planares, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele prevê 350 megas de captura de gás de aterro para gerar energia elétrica do biogás ou biometano purificando o biogás e também prevê 1 giga de potência instalada de usina waste to energy até 2040. Então, esse cenário de investimentos ele é muito importante para o Brasil. Em 2024, a gente deveria ter 311 megas. Nós não temos nada. Temos uma usina sendo construída apenas, Barueri, de 20 megas que vai entrar em operação em 2027. Então, o Brasil já não está cumprindo essa meta como nunca cumpriu. O setor de resíduos em 2010, a gente tinha 40% do lixo no Palixão. Passou 14 anos, continua a mesma quantidade. A quantidade, na verdade, aumentou de 25 milhões para 30 milhões de toneladas a ano e a gente continua com os 40% de lixão. Então, realmente, o país precisa enfrentar o problema dos lixões e reduzir a dependência de aterros para gerar energia limpa e renovável através do waste to energy. A gente olha aqui centro de Paris. Paris tem 3 usinas que ficam no centro da cidade, fazem o aquecimento de toda a cidade, geram energia elétrica e estão lá há mais de 20 anos. A 2 quilômetros, a Torre Eiffel não contamina, não gera particulados cancerígenos. É vapor de água que sai dessas chaminés. Essa aqui é uma foto de uma usina em Copenhague, na Dinamarca. Esse prédio foi eleito há dois anos atrás o prédio mais bonito do mundo de arquitetura, o prêmio que eles ganharam. Tem a maior parede escalada do mundo artificial e a maior pista de esqui artificial do mundo também. É realmente um recorde que eles conseguiram de sustentabilidade e arquitetura no mesmo endereço. A nível mundial, a gente tem 2.600 plantas nessa estatística, mas a China já tem mais 400 plantas na estatística deles. Então, esse número foi para 3 mil. A China agora tem mil usinas em operação. É impressionante. Eles colocaram em operação 400 usinas em um ano. Cada usina é uma térmica grande que custa um bilhão de reais. Então, a gente está falando que a China realmente está com uma preocupação com o meio ambiente muito interessante. E aquele gráfico do satélite mostra. Imagina se a China não tivesse feito aqueles aterros. Além das emissões de carvão, que são grandes lá, eles teriam de aterros de metano. Aqui, por número de plantas, o Japão é onde mais tem usinas, agora está empatando com a China. Depois, a gente tem a Alemanha com 98, França 130. Olhando por quantidade, são 460 milhões de toneladas a ano. A China está ali quase com 300 milhões de toneladas a ano indo para o waste to energy. Isso significa, a gente produz 80 milhões. Eles estão com mais de duas Itaipu de geração de energia a partir de waste to energy. A gente tem usina o waste to energy na Etiópia, na Bermudas, na Albânia, no Irã, tem cinco usinas. Ou seja, falar que o Brasil não tem viabilidade para fazer essas plantas é uma ignorância. O que falta é uma política pública necessária. Então, a Bren está trabalhando com essas políticas públicas. A gente vai mostrar o que a gente está fazendo para viabilizar isso. Esse aqui é o nível de investimentos globais. A gente vê que está muito concentrado em aumento de capacidade para o waste to energy. Ou seja, são contratos assinados para usinas em construção que vão demandar investimentos até 2031 enormes. E a Ásia realmente desponta na liderança. Depois vem a Europa nesse segmento. Olhando aqui agora para investimentos. Vocês podem ver, por exemplo, em 2021, a gente teve investimentos ali quase 18 milhões de euros. Ou seja, quase 80 bilhões de reais. Isso, claro, ele tem uma curva de decaimento porque são contratos assinados. Mas a gente tem uma curva de crescimento na verdade. Esses investimentos tendem a crescer, não diminuir. É isso porque são contratos assinados, usinas que já estão em construção. Então, até 2031 já está planejado esses investimentos aqui no setor. Olhando aqui para a tecnologia, para tratamento térmico de resíduo urbano, o mais utilizado é a incineração por meio de grelha de combustão e leite fluidizado. Essas são as mais utilizadas. Leite fluidizado mais para resíduos com maior carga de orgânico ou então resíduos misturados da indústria que tem mais carga de orgânico com o urbano. E a grelha em combustão é a mais usada porque ela não precisa de um pré-tratamento. O resíduo vem da sua casa, depois de uma seleção que você fez para tirar os recicláveis, ele vai para um bunker e dali ele passa para um forno de queima, de combustão para gerar energia e com um sistema de tratamento de gases. Então, a grelha é a mais usada, então a gente tem 99% de todo tratamento térmico de resíduos do mundo indo para essas tecnologias. Gásificação, pirólise e outras são utilizadas para resíduos homogêneos, biomassa, pneu triturado, plástico separado na origem, isso é resíduos homogêneos, ou seja, é o mesmo tipo de resíduo com o mesmo poder calorífico. Quando o PCI, o poder calorífico varia muito, a gente tem que ser de uma tecnologia mais robusta. E aí, obviamente, são essas aí que a gente está avaliando. Agora, olhando, pessoal, pela operação, na operação, a China Everbright, ela lidera, eu visitei uma usina na China, parecia um shopping center acertar o de controle. As televisões, elas se equiparavam ao nosso central de controle do INS, Operador Nacional de Semi-Eletra. Quem conhece sabe que é um negócio fantástico. É assim que eles operam essa usina. Em Zé-Jean, que é onde tem a universidade, que é o nosso presidente do Waste-20, do Assange Technology Council, está sediado. Então, o professor Juan Quixin nos convidou para a China no Congresso Mundial e visitamos a usina da Everbright, que hoje é líder em quantidade de usinas operando. A gente tem a Veolia também com 80 usinas, é uma empresa francesa, é a segunda do mundo de operação dessas usinas. Quando nós olhamos no Brasil, o que a gente tem de projeto? Barueri, a entrada em operação agora em 2027, eles ajustaram um pouco, eles queriam antecipar e agora comunicaram que vão realmente seguir o cronograma do contrato com as distribuidoras, o CCAR, que eles ganharam o leilão, o A-5 2021. É um zinco de 20 megas para tratar 875 toneladas por dia em Barueri. Depois nós temos uma UAD de 80 megas, tem licença prévia, Caju, Rio de Janeiro, tem licença prévia, com Cimares, região metropolitana de São Paulo, tem também licença prévia, esses três projetos podem ir para leilão. Felizmente, a gente não está tendo leilão regulado, isso tem atrapalhado um pouco o desenvolvimento desse setor. A Baixada Santista tem um projeto, está terminando licença prévia, Brasília vai para a licitação para depois fazer o licenciamento. Então, esses são os projetos que a gente tem a nível de Brasil. Tem, claro, mais outros cinco projetos que estão sendo desenvolvidos em fase mais greenfield e que a gente não está divulgando por não ter uma consistência ainda de avaliação. Mas o Brasil, ele tem um potencial de investimento até 3 gigas de potência instalada. Então, esses 150 megas é o que a gente está começando nesse setor. o potencial nas 28 regiões metropolitanas são as regiões que têm mais de 100 milhões de habitantes, são 28 RMs. Nessas 28, a gente pode gerar 107 mil toneladas a dia de resíduos ou 39 milhões de toneladas a ano de RSU. Isso totaliza 3,3 gigawatts por ter instalado. Essas usinas têm 40 anos de vida útil. O investimento, ele é de 181,5 bilhões de reais e gera 200 mil postos de trabalho na cadeia de valor. Isso arrecadaria na tributação total e na modelagem que a gente fez 200 bilhões em 40 anos. Ou seja, mais do que o próprio investimento em capex. Isso a gente está falando, isso aqui não é gerar energia elétrica, é saneamento. Por quê? A gente vai evitar aqui, como eu vou falar, vai gerar 27 milhões de megawatt-hora a ano ou atender 79 milhões de residências. Isso teria um gasto à saúde pública de não fazer o waste to energy de 1,7 bilhões a ano ou 71 bilhões em 40 anos. Pessoal, isso significa que só a economia no meio ambiente e na saúde pública daria aí um valor suficiente para que a gente pudesse nesses dois cenários trabalhar o capex. E se a gente olhar a mitigação, são 86 milhões de toneladas de CO2 equivalente a ano ou 3,4 bilhões em 40 anos. Ou seja, se nós precificarmos isso em crédito carbono, aonde a gente tem na Europa hoje, cada tonelada de CO2 equivalente é 80 euros. 80 euros. Então, faça as contas, em 4 anos você viabiliza uma usina só com crédito carbono se a gente tiver um mecanismo no Brasil funcionando de maneira justa. Depois, a recuperação de 62 milhões de toneladas de metais em 40 anos. Então, isso tem uma redução de gás de efeito estufa também muito grande. Então, essa agenda aqui tem uma sustentabilidade absurda. aqui em São Paulo, a região metropolitana de São Paulo dá para fazer 462 megawatts para ter instalado, pessoal. 16 bilhões de reais de investimento. E aí, esses outros dados aí, essa apresentação, ela vai estar disponível aí nas redes sociais da Brans. Vocês podem acompanhar depois esses dados mais específicos. O tempo está acabando. Nós temos o que fazer. O que a gente precisa fazer para o waste to energy ser viabilizado no Brasil? Basicamente, aprovar o Programa Nacional da Recuperação Energetica de Resíduos, o PNRE. Ele está sendo discutido em projetos de lei na Câmara e no Senado Federal. Nós temos também o Estado pode criar blocos regionais, a prestação regionalizada de resíduos urbanos, conjuntamente ou separadamente ao saneamento e tratamento de água e esgoto. Goiás fez isso, três blocos regionais. Eu acredito que Goiás vai ser um dos primeiros estados do Brasil a acabar com os lixões. Porque esses municípios pequenos, isolados, eles ficam isolados e não tem dinheiro para pagar a gestão e por isso eles enterram lixões. E quando você regionaliza num contrato só, você faz uma gestão compartilhada de custos, transporte e logística e no mesmo contrato com obrigações para todo mundo. Então, aquele município maior, ele vai conseguir subsidiar os menores que não têm condição de fazer a gestão do resíduo. A gente tem também a oportunidade de fazer, claro, consórcios municipais, como o Conce Mares, que é um consórcio. O Estado pode estudar concessões de 30 anos para as usinas WTS separadamente, só a usina. Pode cobrar uma tarifa na conta de água ou de luz para garantir o financiamento. E aí, mecanismos também para a venda e utilização da energia. Pode ser por leilões, pode ser no regime de autoprodução, um consórcio onde você estrutura o gerador, a SPE, junto com as unidades consumidoras. Pode ser transporte público, elétrico, caminhão elétrico, iluminação pública ou prédios públicos, utilizando a energia do Waste Energy. A gente também tem a chamada pública GD, que o Brasil, infelizmente, tem muito pouco, mas é uma opção muito interessante, que foi regulamentado. A distribuidora pode contratar até 10% da sua demanda por chamada pública de GD ou a compra direta aí precisa de um projeto de lei. E para concluir, gente, uma usina WD necessita pelo menos 500 toneladas de dia para ter viabilidade. Tem usinas a partir de 300 em grelhas móveis, mas o custo é um pouco mais elevado. Então, eu finalizo aqui, pessoal, colocando a abrenha à disposição de vocês. se alguém quiser conversar comigo, conhecer um pouco melhor esse setor, a gente fica à disposição aí. Por fim, a gente está fazendo um trabalho também com a União Europeia de promover a produção sustentável do biogás e do metano no Brasil. Em breve, vocês também vão estar vendo o resultado desse trabalho da ABREM para trazer investimentos para o Brasil, que é o que a gente precisa. Obrigado, gente. Obrigado.